Sejam bem-vindos ao canal, eu sou Eliakim Soares e vocês estão no canal Meliponário Irae Hoje eu vou fazer aqui uma filmagem rapidinho, só queimando a caixa para proteção Até porque minhas caixas não ficam expostas ao tempo, mas além do detalhe dela ficar bonito, ela queimada Ainda vai proporcionar uma segurança maior, porque o pino vai roer e tudo mais Então, eu vou filmar agora aqui, para vocês verem como ele vai ficar Pessoal, eu vou utilizar esse maçarico aqui, aqueles maçaricos convencionais Que a gente utiliza com uma latinha de gás Gás botano, que é o mesmo gás de cozinha Só fazer uma observação aqui, eu nunca fiz esse processo, o que eu vou fazer a primeira vez é essa aqui Então, se não ficar 100% perfeito, vocês desconsiderem aí, que é um teste, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom pessoal, aqui pelo primeiro teste que eu fiz, eu percebi que aqui ficou bem bonito, ó Ficou na cor que era para ficar, mas aqui em cima eu queimei demais Eu vou dar uma lixada aqui para ver se melhora, mas o que é que acontece? Eu percebi que na parte azul da chama não queima, então tem que afastar um pouco mais para ficar naquela parte amarela E aí sim queima, e aqui ó, ficou bem bonito Pode ver, essa parte aqui eu não vou queimar porque essa parte é onde vai encaixar o restante da caixa Vai encaixar a melgueira, então eu não vou queimar que é a parte interna Só é necessário queimar a parte externa da caixa Eu vou só terminar de queimar esse pedacinho aqui que faltou Tchau, tchau! A primeira, já serve de teste, aqui eu vou passar um pano úmido para tirar o pó do queima e possivelmente Depois eu vou envernizar com verniz a base d'água Mas é isso aí, fica para um próximo vídeo Se for envernizar, eu mostro quando eu for fazer a divisão, a caixa já é envernizada e pronto Acabei de lixar aqui Resolvi lixar Queimei novamente Não ficou 100% como deveria ter ficado essa parte aqui Mas ficou bom E aí eu estou com pano úmido aqui, uma estopa comum E vou passar só para tirar o... Só para tirar a tirna Pronto, concluí Olha como ficou Essa vai ser a cor dela quando estiver envernizada né Ela vai ficar um pouco amarelinha Porque o verniz umidece a madeira e fica dessa cor Fica muito bonito Fica muito boa E protege a caixa O interior eu não queimei Para não prejudicar as abelhas E é isso aí Em breve tem vídeo aí no canal Com a divisão que eu vou colocar aqui nessa caixinha Espero que tenham gostado Quem gostou deixa o curtir Quem não gostou deixa o dislike E se inscreva no canal E ative o sininho para receber todos os nossos vídeos aí Valeu E ative o sininho